Para David Sylvian e Mark Hollis Fazer compras à noite, muito tarde E ter a certeza de que não há denotação Desta dor, deste gesto, desta queda de luz florescente Sobre o vidro da biografia Nas margens da história, um copo partido Uma fratura no espelho Um rio que corre ao contrário Uma recusa em dizer, um contágio Nas margens da história, em transparente água As flores apodrecidas, os pensamentos turvando-se Certo das assimetrias da memória Da sua implacável e lógica palavra A que se debruça sobre nós e nos convida Ao desamparo e ao orgulho Recolho o saco de papel E receio a imoderada denotação Quero viver o que me dizes Por exemplo A cor precisa das cortinas A madeira que torna a água dura Amanhecer nos campos de inverno Sou a vítima O resultado de uma maneira de inclinar os ombros Quero dizer A sombra do teu silêncio Acredito Sem razão que se veja Na definição das ilhas O número e o mapa As gemas tropicais Venho encontrar-te Para uma traição Como chegámos a este lugar A guerra deflagrava em todas as regiões deste mapa Que nos iria desenhar A nós Ponto a ponto Semelhança a semelhança Famílias reuniam bagagens Despediam criados Fugiam apavoradas Postradas tomadas de assalto Pela vegetação densa Impropriedade do medo Negras margens do remorso Rompiam-se sacos placentários Criaturas atiradas para a rua Do sem regresso Berravam a sua inviolável linguagem Precipitavam-se de encontro Ao muro denso da história Exigiam um nome Um símbolo Apodrecendo na eleição de um cacifo Uma caixa Onde depositariam A sua fragmentada posse O seu sac O seu sac